Mesa das mães, essa homenagem tem que ser feita com muito carinho, porque mãe protege, mãe guarda, mãe cuida. Se for preciso, tem mãe que dá até um puxão de orelha. Tem aquela mãe coruja que sempre protege os filhos e não dorme enquanto eles não voltarem pra casa. Mas querendo entender um pouco mais sobre isso, sobre este sentimento, sobre como é ser mãe, nós queremos saber, o que é ser mãe pra você? Para compreender mais sobre esse sentimento, nada melhor do que deixar as próprias mães falarem. Ser mãe é algo inexplicável, que é um dom de Deus, que Deus nos presenteou. Igual Maria foi mãe de Jesus, a gente tem os nossos filhos que são uma bênção de Deus. Maravilhoso, é tudo de bom. Tem como explicar o sentimento? Não, tem como explicar. Maravilhoso. A coisa mais grande, a melhor coisa que passou na minha vida. É inexplicável. É inexplicável. Ser mãe é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Não é cor rosa sempre, é cansativo, é muito difícil, é tudo de uma coisa nova, porque você vai tentar ser melhor do que a sua mãe foi, mas no caminho você sabe que vai cometer muitos erros, mas você vai continuar tentando, porque vale a pena, com certeza. Não tem explicação pra isso. É gratificante. É muito demais. É uma loucura. Não é fácil, é desafiador. É, eu tenho três pequenos e é todo dia a gente precisa ser diferente pra servir pro momento. Pra mim ser mãe, pra mim é tudo. Eu tenho um filho, então é só mãe que pode saber, que pode falar o que é ser mãe, não tem explicação. E eu também tenho a minha mãe, então eu também amo a minha mãe, então é um sentimento assim que, olha, vocês como homens, eu sei, mas mãe é a coisa mais deliciosa desse mundo. É muito bom ser mãe. É muito bom ser mãe. Ser mãe pra mim é algo muito especial, é fantástico, é algo divino. Algo inexplicável. Inexplicável, porque você tá dando luz a um ser humano, e o ser humano já é algo inexplicável, né, só Deus mesmo que nos deu a vida, que sabe o que é ser mãe. Ser mãe é exercer com dedicação total a profissão mais dura que existe e receber o amor eterno como pagamento. Uma homenagem de toda a equipe do Canal 38 a todas as mães, que mesmo nos desafios, sempre encontram a palavra certa nos momentos incertos. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães.